Bom dia gurizada, saindo 11 da manhã fazer um pedal, aproveitar o dia, tá um espetáculo, um solzinho, temperatura agradável, não dá pra perder né, daqui a pouco volta o frio, chuva. E aí pessoal, estamos chegando perto do acesso a Silveira Martins, aí é só pegar pro lado de Valdebuia, vou levar a filtrina, subir o capitel, subir a cascuda aí, pra chegar lá no topo, ó. Lá adiante. Aqui não conhece, ó, capitel, um capitelzinho aqui, na estrada de Valfeutrina, e a subida começa aqui. E aí você vai. E galera, primeiro trecho do capitel, vencido, tá excelente o terreno, não tem pedra solta, dificuldade mesmo, está na inclinação, tá? Pra quem quer se desafiar, nunca zerou o capitel, a hora é agora. Falou, vamos lá que tem mais um trechinho agora. Capitel completado, agora vamos descer a Pompeia. Feito o lanchinho, uma banana, uma paçoquinha, um pouco d'água. Tá bom. Pra quem não conhece a Pompeia, vou mostrar um pouquinho aqui, ó, a estradinha, o jeito que tá. Muito legal. Tem um riozinho aqui ao lado. Tô subindo aqui, ouvindo o barulho da água, das cascatinhas. Cheirinho de mato, uma umidade espetacular. E aí pessoal, subi a Pompeia agora, tô aqui no armazém do seu louro. Nossa, amanhece, paradinha estratégica. Fazer um lanchinho. É a subida aqui que vai a Silveira Martins, pelo asfalto. Ali em cima tem um monumento ao imigrante italiano. Baita lugar, hein? Espetáculo. Falou! Galera, subida final agora do baú. Uma das estradas mais populares aqui da região. Quase todo mountain biker conhece. Vamos subir. Aí, aí, ó. Galera, finalizando a subida do baú. Chegando no asfalto aqui agora, vamos descer a 158 até o Castelinho, pra casa. Vai dar o show de bola. Um abraço aí e até os próximos.